Consagração a Nossa Senhora, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Produção Milícia da Imaculada A terceira aparição do anjo de Portugal aos três pastorinhos de Fátima ocorreu em outubro de 1916, antes das aparições de Nossa Senhora em maio de 1917. O anjo trazia na mão um cálice e sobre ele uma hóstia da qual caíam dentro do cálice algumas gotas de sangue. Deixando o cálice e a hóstia suspensos no ar, o anjo prostrou-se em terra e repetiu três vezes a oração. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos outrages, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido. E pelos méritos infinitos do seu santíssimo coração e do coração imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Depois tomou de novo na mão o cálice e a hóstia e deu para mim Lúcia a hóstia e o que continha o cálice deu a beber a Jacinto e Francisca, dizendo, Tomai e bebei o corpo e sangue de Cristo, ultrajado pelos homens ingratos. Reparai seus crimes, consolai vosso Deus. De novo se prostrou e repetiu conosco três vezes a mesma oração. Entreguemos-nos a Maria e com ela peçamos reparação a Jesus Cristo no mistério da Eucaristia e oremos sempre como o anjo ensinou. Amém. Unidos pela fé, juntos com Frei Sebastião Benito Coalho, renovemos a consagração à Nossa Senhora. Virgem Imaculada, minha Mãe Maria, eu renovo hoje e sempre a consagração de todo o meu ser, para que disponhais de mim para o bem de todos. Somente peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a vossa missão de construir o reino do vosso Filho, Jesus, no mundo. Para isso vos ofereço minhas orações, sacrifícios e ações. Oh Maria, concebida sem pecado, arrogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. Pela intercessão da Virgem Imaculada, Nossa Mãe, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.